Enfim, vamos lá, 313k de gema, recursos, o que eu tenho é isso aqui, ó, galera, minério tô zerado, 50M, ouro deve subir alguma coisa, putz, tá tudo zerado, meu recurso da bolsa tá zerado, vou ter que comprar recurso depois pra repor na bolsa, né, tá zeradinho a bolsa, gravem aí, acelerador, esse também ganha, né, então, sei lá, se vocês quiserem fazer a conta, ó, galera, isso aqui, ó, vocês vão gravar, porque eu não vou fazer muita conta disso aqui não, então, olhem direitinho, depois se tiver lá no vídeo, lá no YouTube, vocês vão lá e pausa, depois pausa de novo, e aí vê o que tá que deu, 144 de 20k, 264 de 10, 386 de 5, 13 de 2 e 498 de 1, então, acho que 1, 2 e 5 você vai ganhar bastante, os 1, 2 e 5 eu vou ganhar bastante, né, né, e aí depois vocês fazem o cálculo no vídeo, beleza? Mas bora lá, bora lá, botas, verdade, lembrar de um recurso especial, que isso aqui sim, isso aqui a gente faz questão de contabilizar, porque botas, meu amigo, vem 86 de 75, 114 de 50 e 364 de 25, vamos ver como é que vai ficar isso aqui, porque botas realmente é cara, velho, é cara, e vem aqui, então, vamos ver, vamos lá, galera, vou começar esse bagulho, 600k de distância sagrada ali, pra gente ver o que aqui vai conseguir, né, vou puxar logo a barrinha, e vou de uso automático, isso aqui demora muito, o bom é que a gente, não, é 1 por segundo, ou seja, a gente consegue contabilizar, não, o mais legal é que a gente consegue contabilizar, porque observe, agora não, né, porque tem essa animação ridícula, pode deparar esse outro, então você perde uns 10 segundos aí, mas se você for ver, ó, é 1 por segundo do bagulho, a arena vai vir 150 de novo, oi? Investimento pro futuro, você tá doido? Conta mais, tá doido, oi, tem investimento nenhum não, filho, é, porra, e Lux Prata nunca foi Uber, Alex Prata nunca foi Uber, cara, eu vou botar essa música pra vocês, o pessoal do YouTube nem vai entender, mas, mas é boa a música, tá, é boa a música, aí quando você fala assim, pô, velho, minha mulher ontem saiu de Uber e tal, e era um, e era um assaveiro, um gobolinho, alguma coisa assim, você fala, é, rapaz, é que atualizaram, se for de, se for de Hilux, você sabe que é o premium, né? É que, é que aquilo, né, pô, é porque o cara pegou o carro no dia, né, pô, deu tempo pra ele mudar lá no Uber. Verdade, verdade, né? É, pô. Certeza que é isso, cara, certeza, certeza. Certeza que é isso, pô. Ah, então, a arena vai ser com 150 de novo, é bem bom, tá ligado? Bem bom mesmo. Tomara que fique, mas eu acho que não fica não, que é um evento, você pode ver que tá anunciado como evento, então não vai ficar. É quando você coube, né, pô. O verdadeiro tá na piscina, certeza, certeza. Sabe o que ganhou ali? O cara ganhou 14k de... Esse aqui, galera, ó, esse aqui, ó. Não, o corme. O nome do menino é corme, pô. O meu menino é corme, perteu, pô. Aí é foda, né, velho? Mas obrigado pelos vídeos, obrigado pelos vídeos. Enfim. A gente dá aquela regra, né, pô, né? Só é corme quem... Enfim. Quem sabe, né? Aliás, não, né? Não, é dois tipos, né? É o que não sabe... É o que não sabe, o que sabe, né? Qual o que? O que esse povo é, né? Essa é a questão. Tu já levou chifre, Tati? É lógico. Ah, então aí, ó, o Tati tá na parte que sabe. Agora digita aí embaixo, galera, você já levou chifre? Aí se você levou, é porque você já sabe, né? Porque se você não levou, aliás, se você não levou, é porque você já sabe. Aliás, você só não sabe, né? A verdade é essa. Se ganhar 300, manda 200k. Ô, meu filho, já tem metade prometida pro TW aqui, não sei pra que eu prometi essa merda. O cara não ganha no labirinto quando eu prometo, quando eu prometo, ele ganha. Se eu ganhar, você dá uma verdade. Eu não ganhei. Aí, tem Davi tava lá pra rama, mas depois de ter ganhado no labirinto. Por que você tá com o check-out? Em quê? Meu, lembra que uma vez eu passei um mês e meio tentando subscribe aqui no Twitch? Ah, verdade. Eu não sei. Você usa Mac, né? O negócio aí fica estranho. É. Tô desde o início da live. Paga meus tolares gelos. De fornecer um bichinho aí, né? O que eu queria também, viu? Eu queria uma gema garantida ali por mês. Aí, chegava também dando cabeçada em tudo que é lugar, que não tava nem aí. Você viu da última vez como é que foi a gema garantida, né? Uma semana 3k. Como é? Lembra não, pô? Ah, verdade. Te lascar, pô. Te lascar. Essa era a gema garantida que a gente merecia. É. Por isso que agora manda pra casa, caralho. Tá assistindo o vídeo seu abrindo os baús agora? Aí sim, já pegou na continuidade, né? Já foi de um pra outro, né? Vai parecer que você até foi rápido, né? Terminou o vídeo e começou a live. Exato, pô. Se liga que ele vai ganhar esses 4M? Cara, eu queria, velho. Assim, agora tá ótimo. Agora tá ótimo. Tipo, ganhar aqui tá maravilhoso, tá ligado? É melhor que ganhar uns 14k que o cara ganhou ali, ó. Porra, que ele ganhou. Mano, o cara ganha 14k no labirinto. É sacanagem. É sacanagem. Aí o GG olhou pra ele e falou assim, ó, toma aqui o batizado de corno. Tome. Ganhei 300k esses dias no labirinto. Come out. Aí sim, cara. Cara, já tem 4 minutos que ele ganhou. Não, aqui foi... Não, aí foi esse mesmo, né? Aí foi outro que ganhou esse 4M também. Caralho, já zerou duas vezes aqui o bagulho. E ainda ganhei benção. Vai que agora tu ganha, pô. É um 800 de bom, né? Você é de 99? Sabe quem é de 99? O Biza Red. Sabe o que ele fez? Quem é de 99? Música com a Shakira. 45 reais por dia, não tô fora. Eu te expliquei aí o caos aí que aconteceu, tá vendo? Um amigo seu aí. Ah, do nada, tudo... Ah, bem-vindo ao clube. Amigo seu esse aí, pô. Ah, mas isso aí, gente. Vocês só seguiram a... Isso daí. Rapaz, o modelo é isso. Começou. Sempre tem. Tá sendo fingido aí. Cara, eu não fiz o cálculo de acelerador de... De acelerador de... Como é que chama? De cura. Mas tudo que eu ganhar aqui... Aliás, tudo que eu tiver na conta foi o que eu ganhei aqui. Porque eu não tenho nada. Literalmente. Eu acelero com gema ou com acelerador normal. Então você não tinha como ter feito o cálculo, pô. É. Não, o cálculo de zero é zero. Mas você pode fazer o cálculo que zero mais zero é zero. Só que o resultado vai ser zero do mesmo jeito. Você fazendo ou não fazendo. Eu vou te fazer o cálculo, né? Pelo menos você tentou. E aí. Acho isso positivo. Faz. Ganhando até que um lingotezinho legal mesmo, pô. Ah, tá vindo um outro, né? Só que assim, pô. Só pra mudar o idioma aí pra chinês. Confia. Você vai fazer mesmo isso? Pô, mas sério? Chegar em 300, se não aparecer um negócio, eu vou trocar, pronto. Aí vai aparecer, quer ver? Porque chinês é, entendeu? O inglês aí... Tem que ser chinês, mesmo. Vietnã, mita. Aí, aí... É foda. Chinês ou coreano? Coreano, né? Não confia no coreano. Coreano, coreano, coreano. Coreano é bem melhor. Como que gasta em um jogo fit-to-play? Você baixa o Lost Mobile, que lá é de graça. Depois você bota o seu cartão de crédito e vende sua alma. E esse é o resultado. Ó, aqui, ó. Aqui o resultado. Eu tô fazendo aqui. Fica que nem a gente aí, ó. Que é só a vinheta aí. Ó, trouxa, né? Opa, já apareceu no primeiro rolê. Chinês, quer dizer, coreano. Vai falar chinês é bom. Não, não, coreano, coreano. Rapaz, I am coreano. I am coreano. Eu lembro desse jogo aí. Não speak português. Speak coreano. Já meti logo, eu sou americano. Sou americano. Aí você, eu sou coreano. E aí falo assim, já que a Coreia fez o gol, vamos expulsar o coreano. Vamos expulsar o coreano. Já que tu falou que tu é coreano, velho, ó. Hoje ele falou que cada gol é expulsar um brasileiro, velho. Aí é foda, né? Aí é foda. Ainda bem que o Brasil pode me fazer gol. Aí é minha América. Cês brincam demais, pô. Cês brincam demais. É tu, pô. Fica atenção. É nós, se limitamos junto. Depois vai ter vídeo. Então fique tranquilo que se não acompanhar aqui, tem lá depois. Salve, dedezinho. Como é que tá, irmão? Seja bem-vindo. Eu não queria fazer vídeo do meu, não. Porque o bagulho foi louco. Cara, já que foi uma merda, pelo menos monetiza em dois canais, né? É, mas eu acho que provavelmente... Porque a situação aqui, você não tá entendendo. Não tá vindo nem chefe. Nem chefe tá vindo. A gente até... É, velho, porque você tá vendo isso aí. Desce uma lágrima. Isso aconteceu. É que desce uma lágrima, né? Duas vezes. Tu lembra que tu gastou dinheiro. Cara, 400 conto pra isso, cara. Ó, galera. Eu tô dando... Ó, sério mesmo. Falta um ainda, né? Mas, ó, vou falar... Vou falar isso sendo sincero pra vocês. Observe o que a gente tá fazendo pra não fazer, tá ligado? Ah, mas, pô, eu vi lá fazendo e ganhou... Não compra, cara. Não compra, cara. Não compra. Isso aqui é merda, cara. Por que não faz missões? Tu já viu a gente fazendo. Tu viu que deu ruim. Tu vai comprar porque tu quer ser corno. Aí... É. É tipo assim, pô... Peguei a mulher do amigo, mas agora ela mudou. Comigo ela não vai dar corno. Meu amigo, se você já pegou o que era do seu amigo, vai... Tá certo. É igual eu pegar a mulher do amigo e a mulher do amigo falar do seu amigo. Você fala, pô, não fala do meu amigo não, pô. Não gosta do seu amigo. Fala mal do meu amigo não, exatamente, pô. Aí pegando a mulher dele. Ah, tá certo. É... Por que eu não vou gastar no normal? Porque eu vou demorar muito tempo, muito tempo aqui e não vou, tipo, ter motivo. Eu posso até fazer na outra conta, na outra conta. Ainda tenho ali uns 200k de estrela. Não tenho na vida liberado, mas... 10 hits lá são 10 hits. E aí um hit são 11. É assim, tem isso também. E tem o fato de que... Mano, o tempo que vai demorar pra poder gastar isso aqui ia ser absurdo. É. Eu acho que dá elas por elas, ó. Não sei que tu ganha. Dá elas por elas, exatamente. Tá vendo? Você não bota a cara, pô. Se você botar a sua cara... Aqui você escorre, hein? Rapaz. Olha, você bota a cara e abre o jogo de fãs. Pô, tá rico, cara. Olha que errado se pensar, né? Se ganhar muito dinheiro... É, pô, cê, o cara é exótico. Pra não dizer feio. Então, assim... Eu vou esperar... Vou esperar tu. Pra ver se você faz sucesso. Cara, o pessoal gosta de coisa diferente de TDAB, entendeu? Eu tô vendo. Cara, e agora? Como é que eu vou saber que porra é essa aqui? É o normal, pô. É o normal. Deixa eu ver. É o normal? Olha aí, pelo amor de Deus. É o normal, é o normal. Vou pegar, né? Faz o normal. Cara, eu esqueci que eu tinha trocado o jogo. Eu tô aqui como? Agora eu tenho que jogar no normal até ganhar, e depois jogar ou eu jogo esse aqui mesmo? Tanto faz. Jogo? Acho que tanto faz, né? É, eu jogo no normal, né? É o normal, né? Que é mais chato de vir um bicho, né? Pra garantir, né? Pra garantir. Pra garantir, né? Que 127K pra vir três vezes, eu duvido muito. Se 127K não vier três vezes, meu amigo, desinstalo o game. Desinstalo... Amanhã a conta tá zerada. Ou, a conta armada. Eu acordei hoje, né? Não tinha oito minutos de escudo? Ah, mas eu ia ver, pô. Não, o problema não é essa conta. O problema é que essa conta tá linkada às outras. Você tem oito minutos aqui, tem oito minutos nas outras. As outras é virar o fogaréu, meu irmão. Não dá nada não, pô. Você é secundária mesmo. É, não. Aí... Zerar e foda. Cara, eu já gastei... Não, eu já gastei, tipo assim... 10K e veio as três que eu queria. E às vezes eu gasto... Eu já risquei muito. Eu já risquei muito ir num labirinto assim, com pouca estrela pra fazer a missão. Mas, saco como é, né? Às vezes você olha assim, você fala... Pô, a missão é achar três vezes. Fácil. 10K de estrela pega. Aí tem que chegar lá no norte. Pois é. Não, e isso é... Assim, vou garantir... Que tem 30K ali de estrela sagrada. Com certeza vem duas vezes. Aí não vem. Aí tu gasta o quanto de gema? Com 50K... 60K de gema. Pra tentar conseguir. Mano, não vale a pena gastar a gema com o labirinto, tá ligado? Não vale. Se não tem estrela sagrada, porque você não caçou, porque você, sei lá, não fez as coisas... Não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Não vale a pena, cara. Se tu fizer isso, é ruim. Você não vai ter lucro. Se o cara seja cagado e ganha o labirinto. Mas aí também, né? A gente não tem como considerar isso. O teu escreve... 3 anos seguindo o Big e nunca vi o rosto do Tedos. Tipo, mas eu tenho que seguir o Tedos. É, rapaz. Na próxima, na próxima você bota a foto dele aqui do lado, galera. Vou botar uma fotinha assim, ó. Deixa eu ver como é que tá aqui. Bota a fotinha aqui, ó. Aqui, assim. Aqui. E do ladinho. Na frente, aqui, ó. No colo, aqui. Assim. Essa baitolagem aí. Você também, eu vou botar. E aí você vai ver. É eu, hein. É porque é proibido fazer essas coisas lá, tu. Amei teu cara, girou pra lá. Ainda bem que é proibido, cara. Mas o Tedos tem foto dele. Sabe aonde tem foto dele? Não, tem foto minha não, pô. Tem sim. Não é pra falar? Tem sim, sabe? Vou falar. Pode falar, pode falar. Pode falar, pô. Pode falar, pode falar. Mano, o cara ganhou no labirinto, véi. Zerou 6M. Amei, puta. É, agora que tu ganha. Não, na hora que aparecer o bagulho, eu paro aqui. Nem fudendo. 10k, véi. 10k, véi. 10k é escrutidão demais. 10k, sim. Oxe, claro que tem. Ainda é lá no Insta do Morese. É. Lembra do Morese? Não sei se ainda tem o Morese. Não, tem. No Word, mas enfim. Não, no loja não tem mais não, mas... Tá lá no Instagram, pô. Agora em FTP. Tá lá no Instagram do Morese. Tem foto dele. Deixa eu ver aqui. Tem também. Bem que a foto é antiga. Quem tá usando, meu foto? Qual a probabilidade de ganhar 100k de gemas no baú de 4,90? Tá bem baixa. É 0,01. Uma coisa assim. Vocês zoeiram. Tem a estatística no... Se você clicar na parte de cima da loja, tem umas bolinhas lá e tal. Você clica, aí você vai na parte de baú, desce, aí você vai no baú que você quer e vê a probabilidade de cair. Eu acho que é 0,01. Os caras que fez isso aí, eles só botaram no meu coqueiro. Eu também acho que eles botaram, não foda-se. Qualquer valor... Nossa, o cara ganhou... Mano, o cara ganhou 35k. Esse aqui tá preocupante, velho. O cara ganhou 35k. Só hora tá chegando, hein. Cê tá doido, irmão. Dois mil anos depois. Opa, deixa eu parar aqui. Pausa, 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 pausa. Se ganhar essa merda aqui no labirinto, vai dar ruim. Vai dar um hit e ganha. Pô, dá um hit e ganha aí. Não! É que claro! Eu só fui olhar, velho. Perdeu o meu coqueiro. Fui olhar as outras missão. Nunca pôde. Aí... Aquele bigodinho que fez qualquer uma? Tá certo. Como é? Aquele bigodinho que eu quis a qualquer uma. Tá certo. Cara, pense aí. TW bigodinho. Já esqueci desse bigodinho teu aí. Tu gosta, né, TW? Essa coisa horrorosa. Rapaz, tu deu um sorrisinho aí, rapaz. Perdi. Perdi. Mas o TW mudou, hein? Que eu tô vendo foto aqui. É... Oxe, foto do TW? É... É, uai, no... Não tem pena de perder a visão não com isso. Ele vê a sua todo dia. Ele mandou uma foto sua aqui. Aí é um colírio, pô. Aí é um colírio. Voltando ali pra parte do TW, é... Tem ali um diferencial. Pinta o cabelo de louro. Troca o nome de canal pra miojinho. E cara... Porra, você vai ter um marketing de milhões, tá ligado? O seu, com o carro, onde queria, ia ficar bom. Que é isso, velho? Hã? O bolo é um adversário, mas no adversário é... Ó. Ó a velha trazendo o bolo. Né? Ah, que pena. Não posso fazer aquela piada, né, Binho? Porra. Lavei. Aquela lá, pô, de que você não ia mais ter isso, né, pô? Ah, verdade. Pô, até lá. Olha o tu párabo. Tu párabo. Isso aí era massa. Ai, caralho. Isso aí é com o mate, pô. Cara. Está quieto, viu? É, eu vou ter que jogar o resto aqui no abrito normal, né? Não tem problema também. É mais um dos linguagens pra gente abrir. Aí eu vou, eu gasto mais um aqui, ó. E aí ganha, quer ver? Droga, apareceu aquela mensagem do Nortz. Eu cliquei e começou a baixar aquele jogo lá. Galera, eu vou contar de novo aqui os negócios porque eu deixei de contar algumas coisas. Que foi a gema, né? A gema eu contei certinho. Que tava de... De 313, foi pra 480, 167 de lucro e um labirinto. Aí eu abri alguns baúzinhos de lingotes, né? Foram poucos porque igual começou o Rally. Enfim, tem esses negócios aqui. Os recursos eu já mostrei que não... Só veio ouro mesmo, né? Não veio mais nada, assim. Só o que veio foi ouro. O casulho é baitolo, mandando um negócio. Energia também já mostrei pra vocês, né? O que eu esqueci de mostrar foi o... As botinhas. As botinhas eu não mostrei. As botinhas a gente não ganhou nenhuma de 75. Ganhamos, acho que 10, 11, na verdade, aqui, né? Eu acho que ganhamos. Não, acho que nem ganhamos nada não de 50. E de 25 a gente ganhou cento e pouco. Foi ridículo de botinha. Mas é um baitolo o casul, né, velho? Ó. Ó, tá completando, tá com uma dizeira. Mostra aí, pô. Nem sei, deixa eu ver. Tem que mandar mais 5. Tem que meter mais 5 aí. Vamos lá, vamos botar a abrir os baúzinhos. Pra gente finalmente finalizar o bagulho aqui, né? Aí, mano. Já dá um hit lá. Já dá um hit. Você é muito safado, velho. Já dá um hit lá, pô. Ó, 30. Não, 5,55, mano. Vai, confia. Bora na cal, bora na cal. 5. 5,55, 55. 55 é a idade do casul em 1993. Vai, com 5,55. É um museu. É, caso não dê certo, não, velho. A 35. Não, é, é. Cara, tá dando boa pra você. Porque você tá ganhando a de 1, tá vendo? A de 1,00, mano. Porque de 1,00 não tá vindo quase nada. Cara, eu acho que eles desceram um pouco o drop desse bagulho, porque... Não lembro de ser assim. Agora, abre o 55, você vai ver. Vai vim de 1,000. Olha lá, viu? Também abriu 55, se não vier de 1,000, então eu vou ter que ficar muito lascado. O máximo é 1,000, não sei. Eu tô falando que eu vou sair no 15, hein. É, depois eu vou, depois disso aqui, vou tentar a 15. Cara, o drop tá muito ruim. Mas tem que ver se às vezes ele compensa, né, os de 55. Porque ele só ganhou todas as vezes de 1,00. Não, mas não, porque tem interesse. Olha lá, só que a quantidade de que vem de 500 também compensa. Multiplicado por dois. Mas nós joga aí, bicho. Já vai, é? Ah, você tá louco de jogar com os boludos lá. Hã? Vou dormir também. Vou jogar lá, não, porque o boludo é uma merda, velho. Boa noite, Tati. Fala, é outro dia, bicho. Fala aí, oi. O que foi, mano? Sério, os recursos aí? Não tem, viado. Eu tô te falando que eu zerei as bag. Falou. Falou, valeu, valeu. Valeu, valeu, mano. Se estiver de alguém, me avisa, dá um toque. Ah, tem um monte no line lá. Não, eu não sei, não tem line. Eu não consigo jogar mais, mano. Na boa. Não consigo o quê? Não consigo. Eu instalei de volta, daí recuperei a senha, coloco lá, fala 100, vale. Toda vez, 100, vale. Eu não entro. Daí ficou uma semana bloqueado por causa da tentativa. Ó, bosta. É um problema que a minha idade tem pra caramba, né, velho? Não, vou pra academia 7 horas da manhã, pô. Vai sim. Falar, eu vou mandar foto pra você, você não falar, porra, um big monstrão, pô. 7 horas da manhã, ó, 7 horas da manhã, você pega o celular de alguém. 7 horas da manhã. Você pega o celular de alguém e mostra que você tá na academia, segurando o celular de alguém na academia pra ver o horário e a data... Porra! Não quer uma foto logo da... Não, mano, você tá vindo aí, acorda, põe despertador, acorda, manda uma foto do outro dia e pronto, fala que tá na academia. Vai ser de 23 horas. Não, pô, é 11 horas da manhã, pô, que é isso, para. Ó, se liga, é... 752K, a gente começou com 613. Oh, boa! Quantos linguagens você abriu com isso aí? Ah, mil... Mil duzentos e pouco. Pra ganhar cento e poucos K só? Ah, não, foi de 480 pra isso aqui agora. Nos linguagens eu ganhei 262K. Você não tava com 600 e pouco, os linguagens? Ah, não, eu tava... Quando eu comecei a abrir os linguagens, eu tava com 480. Depois do labirinto, no labirinto, eu tava com 313 e subiu pra... Ah, subiu pra 480. Ou seja, me lasquei. Sei lá, me lasquei. Se eu tá 753K aqui, não foi bom. Não foi bom, dá uma porcaria. Eu vou deixar aí mesmo, depois eu vejo o que é que eu faço. Ah, se eu vou fazer manutenção da conta, assim... Hã? Eu ganhei um M. Mas vai ver o tanto de... Ah, você comprou acho que bem mais, né? Ah, sim. Comprei uns 3 e o último duplo. É, não. Eu vou ficar bem de boa aqui. Aqui tá assim, galera. Foi o que deu. Infelizmente, só foi isso. Bem, bem, bem. E aí Se inscreva no canal.